Hoje, no Tocantins, o empreendedorismo esportivo vem crescendo a cada dia a mais. De 2022 para 2023, a gente houve uma evolução de 21% no número de academias em todos os estados. E com essa evolução, profissionais são demandados, o personal está indo. A gente precisa que esses personagens que estão no mercado se capacitem a cada dia a mais, que saiam da faculdade, que busquem capacitar, busquem novas oportunidades de treinamento, novos conhecimentos de mercado e que ele seja um empreendedor de sucesso. Ele precisa fazer o seu plano de negócio, analisar o seu mercado e ver onde ele vai usar o seu empreendimento para poder ser um empreendedor de sucesso também na área esportiva. Hoje, no Tocantins, a gente possui abertas 406 academias ativas. A gente teve um crescimento de 2022 para 2023 de 21%, onde, no ano de 2023, a gente teve a abertura de 69 empreendimentos. E é uma constante, é um número que vai crescer a cada dia a mais. Em 2024, a gente é projeção de mais de 70 novos empreendimentos abertos, porque a população vem buscando essa qualidade de vida e é um ramo que vem crescendo a cada dia a mais.